Música Meu nome é Gastão Corrêa Laurindo de Serqueira Júnior. Nós estamos aqui na fazenda Cajueiro, no município de Quebrangula Lagoas. Nessa fazenda atualmente produzimos gado de corte, vacas, nelores, garrotes para cria e engorda. Então nós hoje adquirimos uma plantadeira, uma planha da Baldam, uma roçadeira. A gente optou pelos equipamentos da Baldam porque eu tenho uma formação agronômica, eu sou engenheiro agrônomo. Quando eu estava pesquisando para ver os equipamentos, então duas marcas foram as que me apresentaram. Nossa opção pela Baldam de cara foi a questão da robustez e das boas informações que eu tive dos meus colegas da área da agronomia. Porque nosso objetivo é quintuplicar essa produção de hoje. Sem que haja uma silagem, sem que haja produção de forragem, não se consegue isso. Então nós pretendemos fazer aqui um grande plantio de milho esse ano, se Deus quiser. Espero que Deus nos ajude e que dê tudo certo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto